O meu money é como o bumerangue Vai e volta, acaba tudo no banco A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês O meu money é como o bumerangue Vai e volta, acaba tudo no banco A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês O meu money é como o bumerangue Tocou uma honey enquanto chupa toca no volante Ela passa e eu levanto, é como multibanco A mim dá graça gasta a cake e ser exuberante Todo money que eu faço em vistas Em roupas, marcas ou pis é notório que eu tenha vista No shopping a gastar o visa eufórico Movendo a lisa em glória para no teaser No pódio a cada season, metódico a cada business É óbvio que eu tô ligado Se o assunto foi o money só me interessa a quantidade Propostas não dão fome e tão fugir a realidade Labels queriam foder-me e acabaram em celibato Tão pensar que eu sou parfa E eu tô atrás do pódio, o meu hustle é notório Só tô a ser o próprio, tô a alimentar o ódio É o black tipo um velório, eles olham ou não olham Estamos a pintar do rap nave, o bloco é um refeitório O meu money é como o bumerangue Vai e volta, acaba tudo no banco A mim não me importa se não o vejo Se eu lhe bato à porta todo mês O meu money é como o bumerangue Vai e volta, acaba tudo no banco A mim não me importa se não o vejo Se eu lhe bato à porta todo mês Sempre que o money dobra vou fechar o contrato Sempre que entro no palco o monetário é contado Eu nunca esqueço o black até o bar tá comprado Querem estar do meu lado, vão-me arrancar à vontade Eu vim da via com a minha team, a minha vida agora é um filme Eu quero a dita, eu quero o crime, eu quero honrar o legado Tô a abordar o ringue, à procura do dream Se sonhar não é crime, eu vou roubar qualquer palco Que eu tô a ensaiar um empaia, sou survivor não há falha Querem parar o meu feio, eu não vou meiar nessa praia Minha team é como o Zootan, minha guita é tipo um bumerangue Eu faço um disse para a minha click abrir uma de espuma Faz um dia normal na V-Block, não vejo que a guita aqui circula de noite São interesses, eu tô num hustle com o meu team todo Somos três, eles falavam mas eu vinguei O meu money é como um bumerangue Vai e volta, acaba tudo no banco A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês O meu money é como um bumerangue Vai e volta, acaba tudo no banco A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês A mim não me importa se não o vês Se ele o bate à porta todo mês